Se ele tem a mil, eu pergunto e te falo, o cara é parceiro. Eu tô procurando um médico de dedo frio, meu irmão. O topo lá falou da licença. Tá no ar, né? Cês já viu? Manda o link aí pra gente compartilhar. Tem um videozinho de uma série americana, o cara vai tomar estoque, aí pôr, desce a bola. Não, o melhor cacete do planeta fazia, o cara ia tomar o toque, aí quando ele chegava no canto... O cara era uma teca. Meu Deus do céu desse tamanho. Tu nunca tomou não, meu irmão? Tá na hora, né? Tá na hora, cara. Tá na hora, né? Pode mudar tua vida, hein, cara? Pode mudar tua vida, irmão. Pode mudar tua vida. Fala de sério, né? Com relação com a dele fica mais... Vamos mudar o assunto. Vocês mudaram o assunto, meu irmão. Não tem problema nesse assunto, não. Não tomei medicamento. Caralhado pra Juiz, que já tá aí, ó. Grande rapaziada. Ian Martins. Otúmbro Azul, né? Otúmbro Azul. Lúcio Moraes, salve confraria! Não é novembro Azul? Quem tiver na dúvida, bota a cabeça do Fluminense, né? Eu vou tirar aqui. Esse negócio que eu tô me sentindo meio preso ali com a orelha. Tô no idioma, tudo bem? Tudo certinho. Tudo bem. A gente de saúde. Tá bem, cara. Sua irmã tá morando. Tá lá, tá morando. Eita porra, todo mundo! Ficou o apartamento do U. Ricardo Mazzelotti, Thiago Melo, Arleloi, Força. Todo mundo indo pra Portugal. Emília De Bate. Meu irmão não para. Parecendo o Pulto Antônio de Santa Cobra. O brilho Portugal, meu irmão. Luiz Galvão. Consolado da função do tamanho. Everton Cout. Vigia. Jedafo. Jeper. Felipe Santana. Eu boto na hora, por conta pra hora. Emília De Bate. Tá, beleza. Ficou a gente pedindo o vídeo. Só fala ali. Vendo vocês da Flore, da TT Everton. Thiago Melo, finalmente quarta-feira. E aí a galera tem que aplicar aqui, depois manda pra lá e ele tá impostando a voz. E ela tem que continuar acompanhando. Fala do Universal Vale Tudo, do Reality Superfighting. Quero saber se tá impostando a voz. Vinícius Cruz. Olha a minha filha, porra. Tem que cumprir o prazo pra voltar, né? Perfeitamente. Você já sabe que a gente vai acessar hoje. Cinco caras brilhando. Caralho, meu irmão. A Mauri Brava. A Mauri Brava. O Conselho Federal. Tem que voltar e... A próxima vez é a Mauri. Treinava com ele na Academia do Orvaldo. Alex Carvalho. E tem o Italiano também. Tem os dois. Soneca. Toda hora. Soneca. Esse maluco, uma vez a gente foi lá pra parada. Aí ele me vai. Ele faz aqui os documentos todos com passaporte português. Aí pimba. Manda. Aí chega lá e ele quer entrar com o brasileiro. Aí a gente tá horas lá não. Esse cara não tava na lista. Porra, a gente tá horas esperando. Aí que é porque ele vem assim. Eu acho que eu já sei qual é o problema. Quase uma hora esperando. Aí ele vem lá. Vê se não tem esse aqui. Aí o cara... Porra, né? 3 segundos ele vai embora. Uma caça que é o que é de Abu Dhabi. Aí ele... Caralho, cadê o Mauri? Cadê o Mauri? Cadê o Mauri? Cadê o Mauri? Quando a gente olha e tá com os árabes assim numa roda. Trocando ideia. Porra, a Mauri é... Leda das viagens. Aquela da medusa. A da medusa foi a das melhores. A da medusa em Abu Dhabi foi sensacional. A da medusa. É a mulher do cara. É a filha do cara. É a filha do cara. É. Foi ele falando das viagens... Não, a galera falando. Não, a galera falando. Eu com ele. Ele que falou. Ele que falou. O som cortou? Cortou. Foi numa festa, né? Foi numa festa dos Emirados. Fernando, depois... Foi na casa... Ele falou? Achei que tu fez o caso. A Mauri que chamou... 10 minutos de regresso, vocês vão escutar o retorno só do Kona e do que tiver vídeo, que acho que hoje só tem um vídeo do Maurício. O Kona vai faltar uma, né? Essa virada de Ana, ele tá em êxtase, né? Eu vou lá visitar o Kona, cara, vou fazer um filminho lá no Kona, 27. Vou filmar lá na academia, de repente pegar alguém lá, né? Grande rapaziada, vai ser hoje tá cheio. Hoje tá cheio, meu irmão. Na verdade ele tá vindo dia 27 à noite. Olha só, Wagner Oliveira, Manchester. Não, mas ele me encontrou com ele amanhã. Eu chego, não, não, dia 28, porque eu chego dia 27 à noite. Ele viaja, acho que dia 28 pra cá, então eu tô convidindo de encontrar na TT, 28 de manhã. Rapaziada, compartilha o vídeo aí também, compartilha o link do YouTube entre os seus amigos aí. É a palavra, quem não tá inscrito, o pessoal tá aqui, tá inscrito. Porque tá mandando uma mensagem, porque tá inscrito, mas pô, vamos espalhar a mensagem. É rebeldeu na presença, senhor. E aí, perigo, esse cara inteiro, o que você tá vendo aqui? Você não tá vendo, eu acabei de ver Globo News, cara. Tem também dentro de você também. Recomenda para os desafios também, tirar os presos, tirar os presos da cabeça, mandar para os presos. Mas a explosão de ônibus, é tacar fome em ônibus, é matar os outros, é o caralho. É a cidade próxima, isso aí é pauta pra hoje, cara. Eu também. Não, mas eu não vou entrar na segurança do Moro, agora do Moro. É o Fortaleza mesmo. Mas não, mas a cama do Filipe. Você é um problema do Filipe? É, mas pelo menos dá uma pitada, né, cara? Não, vamos tacar uma pinhada, vamos tacar uma pinhada, vamos tacar uma pinhada nessa parada. E aí, cona, tu acha que vai ter problema, ouviu alguma coisa? Falta o mesmo, não, falta o que é? Outra coisa que a gente tinha falado. É dois de fevereiro mesmo, Tatião? É dois de fevereiro. É dois de fevereiro? É um negócio da menina que deu porrada lá, hein, Bedeu? É um invertimento? Porque assim, não é um facção. Eu vou te falar que ela mandou mal pra caráter. Não pelo fato dela bater no cara, e se ela tomou tiro? Não, não. Não posso falar, ei, maneiro, quer eita. Depois tu morre, tá dando babaca apoiado. Não posso meter, eu acho que é complicado. Não, então eu acho que já passou, cara. Se fosse... Se fosse uma preocupação hoje em dia mesmo. Do mesmo jeito que a arma era de papelão, aconteceu uma roca, né? Não, isso aí foi insanidade. Eu acho que foi insanidade. Foi insanidade. Se essa arma é de verdade... É, não, até porque o que ele tem pra falar... Ih, não, não, não. Não, não, não. Tá com medo. Não, mas até a história... Já tá até perguntando, o RFC Fortaleza... Sorte que eu ia falar da opção sexual do Gleison agora. Eu ia começar a falar da opção sexual do Gleison. Rapaz, o cara me veio aqui, ó. Verdura, meu irmão. É, o cara já meteu aqui, ó. Tá ouvido ou não tá? Não tô entendendo? Tá ouvido. Só que eu mando, ó. Eu não sei que sou do cara, né? Eu fazer o quê? Conta... Vamos começar contando... Tamo junto, irmão. Contando do... Daquela vez lá no Ceará. Conta aí pra galera. Porra! O Eber, tô perguntando. Renato, vocês acham que foi na Ceará? Foi na Fortaleza? A Lossa e... Fortaleza foi do Maldonado na praia, lembra? Porra, não. Que ficou até três da manhã. Lembra? Que era o Verdun em Minotauro que a gente tava lá? Com aquele balão de São Paulo. É, aí o Maldonado chegou. Lembro. Aí o Verdun desceu de madrugada já querendo mandar uma vodka, não. Dá um negocinho pro Verdun. Toma aí, Verdun. É vodka. Tá com insônia? Nada melhor que uma vodka. Ele era o Tarei desse... Eu não tava comendo uma minotauro. Toma aí com um presentinho. Tá sem conseguir dormir. Vai lá, vodka. Deu setecentos reais, meu irmão. É um negócio. Não, eu lembro que deu uma... Pô, mas os paulistas ficaram lá um tempo fora. Pô, mas aí no final a divisão sobrou pra caramba pra gente ali. A gente fez um estermapia ali e ficou caro pra cacete. Tem uma parada que eu não vou nem falar, que tem um co... É, deixa pra... Puta que tem aqui pra lá. Vai voltar. Vai voltar. Antes de entrar no ar. Como é que é o nome daquele gringo? Antes de entrar no ar de novo? Já tá no ar. Eu também. Já tá no ar. Antes de entrar no ar. Antes de entrar no ar. Ele não gritou ainda, tio. Pô, ó. Olha só, tá no ar. Ó, todo mundo vem cá. Todo mundo já compartilhou? Você já mandou pra todo mundo? Tá no grupo. Você já mandou? Já compartilhou? Deixa eu compartilhar. Já compartilhou? Tá no Instagram. Tá aí na resenha e não compartilha a porra do jogo. Descorro, meu irmão. Caraca, aqui. O grupo aqui que eu tava ligando. A Arona. Caraca. Já no quinto toque pro Arona. Caraca, acabou de me ligar também. Quem? Você acabou de me ligar. O Akendo. O Akendo. O Akendo. O Akendo. Que perigo isso, Mariano. Compartilha aí, compartilha aí. Cadê ele? Imagina se liga pra Adriano e não flagrante. Ah, já vi, já vi. O grupo que eu amo, mas tá no Twitter aí, no Facebook. Eu já vi no Twitter. Vinicinho, a mesa hoje tá mais pra formação de quadrilha do que resenha. Porra, você matou ela junto. Nossa, é isso, é isso. Ninguém aqui nunca foi preso sem motivo, rapaz. Ninguém nunca matou ninguém sem razão. É só, aqui é só, tá comendo açaí de graça. Fica lá, dura, toma. Eu vou tomar aqui, eu. Rapazeira da cozinha brigando pelo açaí. Eu vou tomar aqui pra caralho, né, filha? Mas olha, quando eu passar, passa de pôr de uma fatinha. Porra, toma... Não, imagina, pelo amor de Deus, ela não foi, né? Eu ia chamar o Arona aí. Já tentamos muito, rapaz. Aquilo é igual felicidade. Você gosta de TGA? Paulo Eduardo, né? Desciso de encontrar pra caralho, rapaz. Igual felicidade, o Arona. É uma eterna busca, né? Tem certeza que nós vamos TGA? Mas agora a gente tem que fazer um teste, né? Hoje não vai rolar. É, pra... Teste essa hora? Não, Paulo. Fala o quê? Inscreva-se. Inscreva-se, é. Inscreva-se. Os caras comendo aqui açaí, o cara do meu lado aqui, por um rende fone. Maldade, cara. Eu não tava aqui. Pô, você perguntando quem queria. Você em três pedaços acabou que saiu do isco. Não, mas... Tu tá quase morrendo, pô. Como é que eu vou dividir? Largo o dedo batendo. É o programa de MMA do Brasil. É isso aí, cara. Parabéns pra nós. Pra vocês que estão aí do outro lado também. A gente começa a acompanhar. Depois de uma meteora, ela é espetacular. Arradiado. Foi no Luiz. A Arona tem que transmitir de Niterói. Olha lá, Luiz Galvão, convida o Minotauro. Tá na lista também. Já, já a gente vai trazer. Pode ter telefone ligado, hein? É, alguém tem o telefone ligado aí, não? Tá tudo ligado, mas tá sem som. Vamos embora, né? A lista é grande. Pode tocar. Prava, rapaz, rapaz! Porra, meu irmão. Porra, quando você fez o terceiro que ele fez o campeão, tá? Tá? Começou. Mas não precisa, repasse. Sim, Mara, não é mesmo? Não ficou mais baixo do que o normal. Aí, volta a falar com o megafone. É mais baixo do que o megafone. Ele não se controla com o megafone. Se com o megafone ficou mais baixo, é o melhor. Ele não vai subir mais o megafone. Ele vai fazer o programa com o megafone. Não, pá, é mesmo? Será? Porra, meu irmão. Eu sou o cara que fala baixo. É, o moleque também tá bebendo. Olha, outro dia eu conversei com aquela lá. Quê? Já tá dando sinal. Já tá dando sinal. Estamos aqui mais uma vez. Cal Monteiro, Leite Salvega, ele veio. É, isso aí. Porra, Luiz Roberto, meu príncipe. Marcelo Alonso e ele. A Mourinho e Ted. Puta que mãe. Mireto do Arém e do Akei. Pois é, rapaziada. Hoje a gente fala de Jessica Batistec na Mayonas. A gente tem John Jones e Smith. A gente tem futuro da Amanda, futuro da Cyborg. Enfim, tem um monte de coisa e a gente começa... Porra, vamos começar logo com ele. Ele, né? Zé, 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 Zé. Zé, Zé, Zé. O campeão mundial absoluto. Diretamente da URCA. Quantos anos invicto? Onze anos. Onze anos. Onze anos invicto de faixa preta. Peso absoluto. Não é pra qualquer um, não. Peso absoluto. Eu não sei se tem alguém com esse número, não. É, pra começar, assim, a memória que eu tenho mais antiga é o da Mauri. Ele lutando o company, ganhando quatro medalhas no mesmo campeonato. Aí tu fala, porra, como é que é isso? O cara lutou de faixa azul. Ele ganhou juvenil no peso, juvenil no absoluto. Aí você vai lutar o adulto. Aí lutou o adulto, ganhou o peso e o absoluto. Você sabe, dá quatro medalhas, rapaz. É verdade. Porra, não conseguia sair de cima do pódio, não. Dezesseis, dezessete? Dezessete anos. Dezessete anos. Dezessete. Uma encrenca. Além do jiu-jitsu, treinava judô no Flamengo, né Mauri? No Flamengo. Aí treinava no Flamengo. No Flamengo. Tinha o melhor chão, que era o do Carlos. E ainda fazia entrada de queda, tudo do Flamengo ali. O pessoal vinha do Japão. O pessoal vinha do Japão. O pessoal vinha do Bicubarai. 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 Trocava com todo mundo, era bom. Bicubarai, essa é boa ainda, meu amigo. Bicubarai, a galera não ficava muito perto. Bicubarai na tua terra, compadre. O Bicubarai, entrava peitando, tu caia lá e entraia. O Bicubarai, pegava mesmo. Não tinha jeito. Bicubarai, Mauri. Cicava, dava no bico, que é a parte do kickbox, que ele adaptou para o judô. É o Muay Thai, né? Tem umas fotinhas aí, Bernardo? Tem umas fotinhas aí para a gente começar aí? Mas é isso. Vou te dar um homem já campeão. Aí, ó. Primeiro mundial, ele, Libório. Aguetei aí no fundo e o cara que jogou do... É o Marcelo Figueiredo, entendeu? Marcelo Figueiredo, você pegou o braço dele aqui em 94 na AX. E ele tinha vencido o Aurélio Miguel, né? O judô também, muito bom. Muito bom. Aí foi na ABB. Foi na ABB. Isso aí foi na ABB quando ele voltou. Meu pai ali com a cabeça dele ali. É, olha só a cabeça ali. Só a cabecinha. Olha só o orgulho do... Aí foi show. Esse pai aí era muito rolo. Ele estava em tudo. Nesse campeonato aí, nessa luta casada aí, ele abriu um fecheclé aqui, um zíper, para não dizer outra coisa. Foi, foi. Na testa. Rapaz, e aí, porra, eu lembro que o juiz era o Headley. Era o Headley. Aí o Headley, o Headley Vigio, porra, ele foi lá, olhou e tal. Aí falou, porra, Maurício, tá difícil, hein? Não sei o que. E tal, mano, não, tá maluco. Mas não tá. Meteu uma meia dúzia de esparadrapa aqui, meu irmão. E o Davi vai botar a superbola que não tinha, né? Tinha, botou um monte de esparadrapa. Naquela época só era o Castelo. Ali foi o Castelo. Ali foi o Castelo. Cara, o Maurinho, que é impressionante, né? O Maurinho, o Maurinho, quanto você mede, Maurinho? 1,73m. 1,73m. O cara competia. Peso é absoluto, né, meu irmão? Pesava que uns 85, 84. 85. Lutava com os caras peso pesado. Os caras morreram. Movimentaram, tinha que correr, mas não viajou. Facilidade, ficava no gogel. Facilidade, era maior que você. Ah, tinha muita gente naquela época, o cara me deu. Tinha uma galera boa, né? Pô, tinha uma galera. Tinha, tinha, né? Era uma rapaziada boa, né? Tinha, tinha. Só tinha cara bom, né, cara? Olha esse pódio. Até o Cegê e o Roller também. O Roller é magrinho, mas lutava pra caramba. O cara do caramba todo mundo. Isso aí foi no absoluto, né? Isso aí foi no 97 já. Um ano depois, na final... Peguei o Gigi, o Zé Mário, lutou com o Gordo. Aí depois abriu, não quis lutar com o Fábio Gurgel, lutou com o Gurgel na final. É, felizão. Essa pódia é clássica, né? Essa foi do Bundo Mundial, é. O Bundo Mundial, é. O Fábio foi, talvez, o adversário de quem você mais ter lutado. Foi. O que mais ter lutado foi o Fábio. Com certeza. Quantas lutas, Amorim? O Fábio, a gente teve 14, 15 lutas. Caramba. 15 lutas. Com certeza. Não, o Fábio não, as duas eu ganho o resto. O que é o resto? O resto é 12. Desde pequeno, desde garoto. Mas tem uma luta que eu lutei, que eu achei que... Eu ganhei, na verdade. Eu dei a queda, o Júnior não marcou os pontos, mas era a vitória pro Fábio. Nessa luta que eu fiquei meio assim. Aí o Juninho que tinha errado. Aí o Juninho, pô, errei, errei, você já tinha dado a vitória. Eu falei, não, deixa a vitória. E a outra foi uma que você criou, você... Aí ele não foi, foi pra tuas costas, aí depois, né? Foi. Esse foi no Nastra. Foi pro Nastra. Esse foi no campeonato daquela história lá da Luta Mãe. Mas nesse campeonato do Nastra, você lutou com ele depois e ganhou ele. Ganhou dele. Ganhou dele. Ele lutou duas vezes. Foi o campeonato de três. Foi o campeonato de três. Foi o campeonato. Foi o campeonato de três mesmo. Eu lembro de você lutando com o Fábio de Marrom, no... A gente estava falando disso ainda há pouco, no... No Murisco. No Murisco. De faixa marrom. Esse cara tava... Esse malandro de 89. Esse malandro tava... Todo... Era Janinho. 88. Não, não. 89. 89. 89. Janeiro de 89. Esse malandro tinha capotado de vez. Aliás, pra quem não sabe, uma das características da Mauri é... Além de se gostar muito de jiu-jitsu, ele gosta muito de capotar de carro. Quantas vezes você já capotou de carro? Mas... Eu não me acontar as três vezes. Na contagem dele. É o famoso, mas capota, mas... É, eu lembro que ele tinha capotado de carro, não sei qual foi a primeira, se foi a segunda, se foi a segunda. Bicho, esse malandro tava por baixo do queimundo. Ele tava... Todo... Não, mas ali não era marrom, não. Ali era preta. Faixa preta. Não, era marrom, acredita? Não. 89. Comércio de 89. Faixa preta. Faixa preta. Será? Não, faixa preta... Não foi 90, maluco? Foi. Não, foi 89. 89. Murilo pegou 88. Eu peguei 89. É? É, marrom. Agora eu fico pensando aqui, meu irmão. Eu fico pensando aqui, meu irmão. Eu fico pensando aqui, meu irmão. Imagina no lado de lá, né? Fábio Borgel, por exemplo. Pesado. O cara olha pro lado de lá, pro lado de vocês. Era Murilo, Amaury, Bolão. É. Fábio Borgel. O cara olha pra você da faixa ali. Só sinistro, né? Foi. Era difícil ser peso pesado na aliança ali, do lado de cara. A Grace Barra ainda tava chegando. É. A Grace Barra não tinha pesado naquela época. A Grace Barra começa a despontar em 96, o Mundial, que aí começa a aparecer o Rony. 94. É. Naquele brasileiro. Naquele brasileiro da Axe, 94. É pesado que tinha o castelo. A chegada da Grace Barra, na verdade era Barra Grace, que é o nome que mudou depois, mas era Barra Grace. Pra gente falar Barra Grace, a galera mais lá do extremo, mas é... Ah, Grace Barra, antes era Barra Grace, depois virou Grace Barra. Depois virou o negócio, Grace tem que vir na frente, obviamente. Mas assim, lá atrás era desse jeito. E aí, em 94, eu lembro que o Carso ganhava tudo com muita diferença. E nesse campeonato a gente tava empatado. Brasileiro da Axe. Brasileiro da Axe. Foi o primeiro brasileiro da confederação. E depois, assim, a luta do Zé Amaro de faixa marrom com o Daniel, que o Zé Amaro ganhou. E o Carso fez dois pontos acima da Barra Grace. Foi o último campeonato que a Academia do Carso ganhou. Ali eles começam a aparecer, roleta já de marrom, a galera chegando forte. Ganhou aí, assim, também tava muito dividido. Tinha os alunos do Gorilo, que lutavam pelo Gorilo. Tinha os alunos do Bolão, que lutavam pelo Bolão. Então, aí já tinha uma galera assim que já tava... Até o Carlão treinava com o Bolão. É. Então, aí lutou até com o Rei. Ele lutou de roxa com o Rei de Ovo. Ele lutou de roxa com o Rei. Mas de pedraço, tinha mesmo o Jacarena. O Castelo, tinha o Castelo. Vitor, meu pai, 94, lutando de faixa azul de Benil com o... Zulu e com o Rodrigo Cumprido. Cumprido. Cumprido, Cumprido. É mesmo. Eu tenho fotos dele ganhando também. O Roberto Prado já pergunta... Já vamos botar logo a rapaziada na roda aqui? Roberto Prado pergunta a Mauri. Fala da diferença. Como é que era a diferença dos treinos que você tinha no Carso e os treinos quando você ia treinar com o Osvaldo? Como é que era a diferença? Não, eu treinei a minha vida inteira no Carso. Sim, mas a diferença entre os treinos... O que tinha de diferença entre um treino e outro? Não, o Osvaldo tinha um pessoal técnico, muito técnico. Tinha uns caras que tinham muita preparação física também. Sérgio Penha, tinha... Caruso. Caruso, tinha o Fabrício. Tinha uma galera boa pra treinar lá também no Osvaldo. Tinha bons treinos. Tinha o Pascoal. Tinha muito carabelo de dois. Uma das coisas que eu lembro, que eu achava, é que talvez o Osvaldo te desse uma atenção maior. Tá, atenção maior. Porque o Carso não abrangia geral. Ele falou daquele jeitão dele pra todo mundo. O Osvaldo te tratava de... Me tratava, é, tipo, me pegava sozinho. Particular, mais ou menos particular, entendeu? E tanto a parte em pé como no chão, a gente é uma boa escola. Sempre teve uma boa escola. Porque era escola japonesa, né? E ele treinou lá com o Hélio, treinou com o Carlos Gressa, com o Rolles. Ele aprendeu com o Esvaldo, não é mais lindo aí. Na verdade, ele ensinou o Rolles. Ele ensinou, ajudou o Rolles. O Rolles ensinou o chão pra ele. Não, mas o chão do Osvaldo é muito bom. Eu vou te falar que ele ensinou, te garantir que ele ensinou pro Rolles também. Eles aprenderam muito com ele. Não, trocaram a informação. Mas eu acho que ele é muito habilidoso no chão. Não, o Osvaldo é um cara que sabe... Não, sabe? Sabe que as rodas dele é muito boas. Uma outra coisa que o pessoal pergunta aqui é o seguinte. Da rapaziada com quem você treinou, qual foi o treino mais duro... Quem é que o treino era mais duro, que não casava, que era uma desgraça de treino. Quando você treinava, você falava, porra, hoje eu tenho que... Puta, hoje eu vou treinar com fulano. Ah, sempre tinha um cara bom pra treinar, né, cara? Eu, no Carlos, sempre passava mal com todo mundo. Porque lá não tinha mais ou menos. Não tinha mais ou menos, já. Era a piné, o tempo todo. Era a piné, você não tava só, saía sempre... Pô, chega assim, vou treinar com um cara mais leve, porra. Só o pé. O pé também, o pé também é um treinaço, porra. O cara que... Se você desse mole, eu te engoliria. Mas no Carson, fala assim uns dois ou três nomes. Ah, no Carson, porra, treinei com o Pinduca, treinei com... Porra, teve um Pinducão, né? É, treinei com o Pinduca, treinei com o Cassinho. Porra. Treinei com esses caras todos. Treinei com esses caras todos. Que pica, né? Treinei com o Bebel. É bom, a gente treinar aí. Essa foda é mania. É que o Bebel, treinei com o Bebel. Aí a gente ia entrar no Bering. A gente ia entrar no MMA, né, Tete? Agora, a tua entrada que, na verdade... É... Aí eu não apareci nessa foto porque eu já tava de cama, né? É isso que eu ia te perguntar. Eu já tava aí com hepatite. Eu peguei a hepatite. Vamos voltar um pouquinho. A gente falou do campeonato Nastra, que você lutou duas vezes com o Fábio. Perdeu uma e ganhou outra numa chave de três. E nesse campeonato, foi um campeonato que, porra, rolou aquela encrenha que tal. E, porra, o Carso casou todo mundo. Isso, isso. E você ia lutar com o quê? Com o Hugo, né? Com o Hugo ou com o Marco Rubens? Não, ia ser com o Hugo. Com o Hugo. Só explica, né? Desafio de Jiu-Jitsu para lutar ali em 91. Ia ser o Danielson. Ah, é. Ia ser o Jiu-Jitsu do Jiu-Jitsu. Aí o Fábio Gondiá aceitou lutar com o Danielson. E aí eu ia lutar com o Hugo. O Valide com o Eugênio e o Murilo com o Marcelo, né? A princípio, quem ia lutar com o Hugo ia ser o Marcelo Béu. O Marcelo arrumou a porra da Bucic, o Codovelo. E aí o Amorim substituía o Marcelo para lutar com o Hugo. Depois teve uma terceira, que foi o Baiano. Aí essa criança ali pega um hepatite. Peguei hepatite. Caralho, o Baiano, a pessoa do Baiano também? O Baiano chamou do Baiano também. A gente já deu uma foto ali, Bernardo. Mas o que que ela tem? A próxima é exatamente você ali no Vale Tudo de 91 ali. Você, o... Que bom. É, tem a galera ali, tá? Todo mundo junto. Não, é. Aqui é o... É o Mariano, é o Mariano. É ele, o Zé Mário ou o Marcelo Beren? É uma foto que o Amorim tá cabeludão. Essa aí, essa tá boa. Essa é lá no dia. Essa é no dia do Baiano de 91. Tem o Amorim com uma cara de garoa azul. O áudio tá rolando do... É. É, a cara de garota azul. O Zé Mário tá com a cara ali de... É, moleque, um faixa roxa mesmo, Mariano. Eu, poxa, né? Faixa roxa, faixa roxa. Faixa roxa aí, né? Foi, foi. O Bering era o... Olha lá, o desafio Jiu-Jitsu ali. Foi, foi. E você ali na agonia, né, Maurício? Não, eu tava na agonia. Eu queria estar ali dentro, né? Eu queria estar ali dentro. Eu queria estar ali dentro. Foi no Rio. Desafiou, desafiou a galera, chamou a galera. Desafiou, falou, porra, eu tava esperando... O W.O., é, o W.O., não tinha ninguém pra representar. Mas aí, quer dizer, você não tava nesse. Não. Aí, tempos depois, você teve a possibilidade, né, Tetel? Tem mais alguma coisa que quer falar de 91? Não, não, não. 91, eu acho que foi. Foi, foi. Isso não, não, não. Porque tem um empatite mesmo, né? Tem um empatite, porque é um mano de cama, né? E aí, pô. Mas você era um cara que eu lembro, Maurício, assim, que comecei a trabalhar na Kiai, o Carlson falava muito que, pô, você, além de começar já a se destacar nos treinos, ser um cara top da academia, que tinha um diferencial na época, e todo mundo falava, pô, tem que botar a Maurício com ruas, tem que botar... Porque você tinha o que que bota, né? Não, tinha. Era o Muay Thai, né? Na verdade, tinha o Muay Thai, né? Entrava com o Arthur Mariano, treinava com o Narani, aí fui lá treinar com o Luiz Alves, fui dos primeiros a treinar com o Luiz Alves, antes de entrar o pessoal lá no Minotauro, eu já tava dormindo nesse pessoal, o Tio Pinguim, tinha o Alex Gazeta, o Guarão. E não tinha divisão, né, Maurício? Não, tinha, né? Já lutava absoluto no Jiu-Jitsu, só lutar no MMA também, no absoluto. Em 91 também, quando eu não lutei, eu voltei a lutar em Teresópolis, e ganhei a final em Teresópolis. Ganhei o peso absoluto em Teresópolis, faixa preta lá. Inclusive, a final foi em cima do Gurgel também. Mas então, aí a gente voltando só pro MMA, e como é que pintou a oportunidade de você lutar naquele Vale Tudo do Maracanãzinho, que foi tua estreia. É, do Maracanãzinho, tavam querendo achar alguém, né, pra lutar aquele evento. Parece que foi até um amigo teu, né, meu irmão, que fez o evento. Qual? O do Maracanãzinho? O João Humberto, o João Humberto, caiu com o pessoal daquela academia lá do Rio Sul. O Sérgio Magnardo e o cara com a Ana Loura. O Valdir, o Valdir, o Valdir, o Valdir, o Valdir. O Sérgio Magnardo, o Valdir. Aí tinha aquela academia do Rio Sul também, que é o Henrique Beja, que o pessoal fazia lá as entrevistas e tudo. O André Beja. Alguém tá com o celular ligado. Mas aí chamaram, aí eu atopei, falei, eram três lutas numa noite, eu falei, ah, tô pronto. Eu já saia na porrada todo dia mesmo, então tava pronto. Aí só esperei o dia marcar e tudo. O Monato, aí primeira luta, você pegou o Monato, três minutos e pouco, a gente até botou a foto aí. O Bichera Grande. O cara é o Amaury. O Bichera Grande, o Bernardo, é o Amaury, o Amaury, não, o Valide, assim, atrás. O Valide, é, o Valide, comemorando. Já comemorando ali ela. Isso aí, calma a loucura, eu tô na gana do Rio do lado de cá. Sérgio Penha ali, se eu não me engano. Sérgio Penha, né, o Osvaldo tá ali. Osvaldo, olha, o Valide ali, é o momento que você derruba e monta no Nona Tonto. Isso, exatamente. Karate, né, faixa preta lá de Belém. Manaus, acho que é mais Belém, Belém. Belém ou Manaus? Belém ou Manaus? Os e-mário do lado de lá. Muito mais pesado que você, né, Amaury? Não, muito mais pesado. Muito mais pesado. Ó, o Daniel é o Marleve. Aí na sequência você pega o James Ader, não tem a foto aí? Não, ainda não, Bernardo. Aí na sequência você pega o James Ader e na final o Hulk, aquela histórica, porra, que tu lembrasse dessa... É, o Hulk foi o seguinte, eu tava muito confiante, achei que fosse ganhar em pé mesmo, fosse trocar porrada. Ele me surpreendeu porque ele abaixou a minha mão, me deu uma mata-cobre e pegou. E eu caí de costas, não caí de frente. Esse que foi meu azar. Aí ele continuou batendo ali, meio assustado e saiu pra trás, né? Me deu umas porradas ali, saiu pra trás. Eu levantei, caindo pro lado, caindo pro outro. Aí eu falei com o Murilo, o Murilo tava ali por acaso no meio e falei, pô, Murilo, levei uma porrada só, né, Murilo? Falei, não, eu tô levando 14, 15 porradas. Pô, eu não me lembro só da primeira. Aí eu falei, mas tô pronto, meu irmão. Mas pronto pra quê? Perdeu. Falei, bem, eu quero a revanche, eu quero essa revanche de qualquer maneira. Eu queria a revanche. Aí tentei fazer a revanche lá no Canecão, né? Aí ele correu. Ele queria, apertou minha mão. Aí no final inventou que foi queimado lá, mostrou uma foto, tava tudo queimado no acidente lá num carro. Tinha uma parada muito, desculpa te interromper, Maurício, porque o objetivo desse evento era fazer, definir quem era o brasileiro. Uma eliminatória pra ver quem lutaria com o Ritchie. Não, isso, é. Seria eliminatória. Quem vencer a polêmica na época do caralho, caralho. Não, tinha que vencer o brasileiro, tinha que vencer o internacional, Tito. Aí teve um evento internacional que o Ruck foi lutar. Exatamente. Que teve um Karateka, que deu até um soco nele e um chute. Exatamente, o cara tenta, que o Chink foi treinar no Marco Ruas com o Maurício Trotsky. Exatamente, o cara era duro, o cara era pesado. Maurício, na hora da menor dúvida que foi uma fatalidade. Não, corre. Você acha que você ali subestimou tanto, como você falou, que eu tô muito confiante, de repente na energia, alguma coisa. Eu tava muito confiante, eu tava muito confiante, eu tava parecendo que eu teve uma festa. O clima no vestiário, na segunda luta, a gente já tava perguntando onde é que ia demorar. A galera tava postando em que minuto o Ruck caía. Exatamente. Não era que ia. Detalhe, né, Bebel? Em que minuto que o Ruck caía. Se a gente pegar os currículos de todo mundo que ele enfrentou, o Nonatão era um cara do Karate muito mais pesado que o potencial de nocaute enorme. Na sequência do James Ader, tinha faixa já no jiu-jitsu e era sinistro também no Karate que eu tinha. Não, e o De Pedro tinha dado um coro nele lá naquela luta. Exatamente, no Ruck. O De Pedro tava batendo muito mesmo. E era para tecido para o De Pedro, afinal. O Ruck era o cara que trazia mais a capoeira, não tinha experiência nenhuma no chão, né? Então essa autoconfiança tinha uma razão. Irmão, vou te falar uma parada. Quando acabou essa luta, eu lembro até hoje, eu tava de moto com a minha mulher. Acabou a luta, eu falei, pô, vou pegar o alto. Eu fui pela Grajaú pra ver como é que eu saí tão tonto que eu falei que ia para o alto. Eu falei que ia para o alto e saí que ia para o alto e saí que ia para o alto e saí que ia para o alto. Eu me lembro que quando eu vi o Maurício caindo assim, sabe aqueles sentimentos que você conta umas três ou quatro na vida que você teve? Que você fala, que isso não pode acontecer, como aquela torre caindo, entendeu? Sabe a mesma coisa? Mas, no meu Deus, eu vou te falar, se tiver uma lista de dez maiores quebras da história, pô, a gente passou quase trinta anos disso aí, essa luta tem que estar. Assim, talvez quem esteja vendo o programa não tenha noção disso. Quem viveu sabe. O cinema alternativo que eu tô colocando aqui foi a maior zebra. Jean Rivier, que é o do... Jean Rivier. Jean Rivier. Ótimo. O cinema alternativo mandou muito bem. Mandou bem. Mas, Maurício, a polêmica que o Alonso chegou a mencionar ali é que o vencedor do ano internacional ia lutar com o Rickson na final. Como é que o Carso falava disso na época? Ah, o Carso até conversou comigo, se não for com o Rickson, como é que você vai fazer? Falei, Carso, o cara é do jiu-jitsu. A gente vai vencer junto, eu não vou sair na porrada com ele não, só se ele quiser. Aí o Carso é isso aí. Eu até tinha falado com ele nisso. O Rickson não sabia disso. Até eu conversar com o Rickson e falar pra ele. Mas eu nunca, não é a partir da minha índole sair na porrada com ele, a não ser que ele quisesse. Naquela época era um negócio que existia. A gente tinha rivalidade, mas a gente... Mas não tá do pano, né? Não, do pano. Mas na porrada a gente se ajudava. Era diferente. O Vinicinho já mandou uma aqui que não tem como não falar, né? Os caras começaram a tocar birimbau do meu lado esse dia no Maracanãzinho. Aí não teve jeito, né? O pau cantou de bar do ringue. Não, mas aí me deu vontade de queimar um birimbau também na hora. Eu queria minha revanche, eu queria que ela ia ter bala a boca pra mim. Eu intervistei o João Alberto uma vez, pra gente ter noção do que foi essa luta. O João Alberto era um dos organizadores, ele tinha tanta certeza da vitória do Maurinho que quando o Maurinho era no cauteado, ele não sabe o que fazer. E aí o teu correu, você não sabe quem era, pressionou ele, ele ficou... Com toda experiência, 500 anos do mestre João Alberto, ele não sabia o que fazer. Aí o Hélio Grace... Talvez até pela rivalidade já existisse, né? O pessoal do caso, o Hélio Grace se levanta e fala Ô, João Alberto, o que você tá fazendo aí? Tem que terminar a luta. O outro ganhou. Aí ele cai em cima e vai dar o resultado. Ele não sabia o que fazer. O pessoal da guarda já tava invadindo. Ia dar uma merda e desculpa. A gente queria que a luta continuasse. Queria dar o jeito, tem problema. Entrar 10 pra estourar o Maurinho e vai aí. Com aquela história da toalha, ele já vai continuar. Tempo! Abaia na bola, abaia na bola. Abre contagem, João Alberto. Abre contagem. Mil, dois, dois, vamos lá. Boa. Mas é isso aí. Ele foi impressionante. Bom, e aí depois dessa, essa foi em 95, depois dessa veio em 96. Aí foi o Frey? É, o não Frey. Foi o não Frey. Você lutou em maio de 95. Não era nem pra ser o não Frey. Esse é o Joe Charles, na verdade. Aí eles trocaram pro Frey. O Frey é o campeão. Porra, que pico. O Frey podia ser grande. O Frey tinha... Se tem golezinha na... O Joe Charles. Judo, né? Judo. O Frey tinha acabado de ganhar o torneio do FC hoje. É, não. O Sérgio... Tratorizando geral. O Sérgio já falando. Todo mundo. O Don Frey já era, né? O Don Frey foi... Saiu do trono com o Coleman. O Coleman que tirou o Don Frey. Na sequência de 10, exatamente. Ele ganha, tá bom. Foi. Nessa luta, eu tava lá treinando com... Até com o Pet Militista, na época. Pet Militista. A gente foi. Fui lá com ele. Você se machucou, né? Eu me machuquei. Eu me machuquei com ele mesmo. Treinando com ele. Aí tomei uma injeção enorme no... 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 No vestiário, né? Aí o cara me deram uma injeção. Falaram, isso aí vai passar a dor e tu vai ficar anestesiado, né? Eu falei, só não quero sentir dor. Porque eu não tava nem conseguindo mexer. Nem girar, nem nada. Aí eu falei, meu irmão, vou pra dentro e vou ver o que que vai dar. Pode botar, Bernadão, aquela, por favor? Que ir pra dentro, né? E o Cunha tava lá, tinha com o Don Frey. Don Frey. E tinha diferença de piso também. Tinha. Ó, ó. É gigante, pelo amor de Deus. Não, aí você olha, pode até não ter noção, né? Mas que pô, que tá aqui pra dentro. Tão falando o quê? Talvez até aqui. Foi o meu primeiro UFC, isso aí. Maury, 9 mil pessoas, eu lembro bem disso, cara. 9 mil pessoas gritando USA, USA. Não, USA. Todo mundo queria. Uma pressão absurda, assim, foi uma das maiores pessoas. Uma pressão, acho que eu já vi brasileiro sofrer, né? Porque nessa época não era normal ainda isso, lutar com muita torcida. Não, claro, claro. A gente tava vindo lá do Japão, do Japão. E vou falar, quando ele pararam a luta ali, tava dando cotovela, eu tava sentindo mais nada ali, eu tava tranquilo. E eu não tava nem... Podia continuar a luta ali, pra mim. Mas eu tava saindo na porrada. Não, eu tava saindo na porrada, mas ele também tava cansado, que ele não fazia mais nada. Ele só subia na grade, você tava me dando uma ajoelhada, mas eu tava no chão. Tem até mais uma, Bernadão. Eu acho que tem mais duas em essa. Eu saí tranquilo, eu saí. Essa aí, a luta foi basicamente isso, né? Você tentando entrar na perna, ele era... E ele segurava na grade, você tava na grade, você tava na grade, você tava na grade e defendia. Ele tinha um bom judô também, tinha um... Eu acho que na sequência até tem uma... Você no chão, aí ele tem... Aí já tá aberto, tem o corte ali. Ele jogava o cotovela, ele virava o cotovela, não jogava o cotovela. A diferença... Quebrou na costela, na costela foi ele que quebrou. Aquela pontada, foi ele que quebrou na costela. Dando o cotovela, e já tinha levado a injeção nela, né? Aí ele... Porra. Com a cotovelada, a bicha saiu, pulou. Quando eu fui no médico, o médico queria raspar, queria abrir e raspar. Eu falei, ah, meu irmão, deixa do jeito que tá. Se ficar blindado, deixa do jeito que tá. Aí ficou tipo uma... Um escudo, né? Quando eu cobrir os agalhentos, ela jogava pro graça, né? E a costela entra como se fosse uma faca. Porra, quer dizer que nem o dedito já jogava, né? Quer dizer que não dá, quer dizer que não dá pra cinturar do lado de cá, que você mora. Vai se botar aqui no jogo, né? Espeta os outros. O cara ali vai sofrer, malandro. Isso é uma hora de... Vamos pra galera de casa saber o que que é o discurro, né, meu irmão? É. Essa coisa Nutella de hoje em dia... Uma vez eu entrevistei o Big John, né, cara? A gente falando sobre essa luta, ele falou que foi uma das maiores atitudes guerreiras que ele já viu em todos esses vinte e tantos anos de arbitragem. Que ele falou que queria parar e você falava não, 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 mora, mora, mora. Queria mais. Ia pra dentro. Aí era uma questão do Carson Greco. E ali não era um ringuezinho de cinco, não, né, cara? Não era um roundzinho de cinco, não, não. Ele já tava com nove minutos. O que eu acho que vale perfeitamente a gente fazer o link aqui é o seguinte, cara, tu imagina esse cara agora, dentro da realidade... Eu fiz essa pergunta há pouco tempo pra Maurício. Dentro da realidade do MMA atual, o Dom Frey continua sendo um peso pesado. Claro. Ou um meio pesado, forçando muita barra. E você, que categoria tu lutaria hoje, Maurício? Talvez que é médio, cara. É médio. Meio médio. Meio médio. É sete-nove? Sete-sete. Sete-sete. Talvez sete-sete forçando a barra por setenta. Sete-sete. 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 Pô, é o Rafaell dos Anjos. Pô, é o Rafaell dos Anjos. Se você pensar em, trouxer pra... É muito forte, Bruno. Mas se você trouxer pro Biotipo, quem você acha que é mais parecido? Não, eu vou... Não, pô. Mas agora é sete-sete. Eu acho que o Rafaell dos Anjos está lutando. Mas quando você acha que o Rafaell dos Anjos está lutando? Sete-sete. quando você lutou naquele UFC 26 aquele foi em 93 essa é a outra foto que a gente tem aí foi com 93 quilos isso que eu queria lembrar muita gente esquece que esse cara depois voltou e lutou dentro da categoria e venceu lutou em 93 quilos esse cara ganhou um monte de gente aí e ele meu irmão tava no APO direto tava envenenado tava envenenado naquela época podia quem vinha pô de longa pô mas quando a gente vinha de protestão o cara vinha de EPO uma outra situação engraçada outra engraçada conversando com o Big John foi o seguinte, o Big John falou que a bota é proibida a partir dessa luta do Amaury ele falou, olha depois que esse cara chutou o Amaury no chão e ele foi desqualificado por chutar o Amaury de joelhos ou em down position várias vezes a gente fez uma reunião e resolveu que não poderia mais entrar com bota não tinha mais a regra de se de bota não pode chutar no chão não pode mas de bota entrava só o Amaury depois do Amaury tiraram a bota do UFC eu lembro ali foi foi boa o Vinicinho coloca aqui a Amaury nunca perdeu peso na vida pra nada pesava 86 e lutava no pesado podia ter descido pro meio pesado tranquilamente que ter lutado e até mais uma eu acho é ele saindo do ringue exatamente do Sussumo Nagal essa foto é você saindo dessa luta com o Artur Mariano com o Artur Mariano teu parceirão teve até um depoimento do Pet Miletis que hoje é Hall da Fama falando que os piores treinos que eles tiveram na vida ele o Denis Romo eram de vocês o Artur Mariano em pé e você no chão eles não sabiam nada e vocês passavam o carro nele com certeza os caras evoluíram tinha uma turma boa ali o James Pover o James Pover o James Pover tinha uma galera muito boa o Matt Hughes o nome dele o Mark Hughes o campeão lá que foi lá pro o American Top Team com o nome dele que era do médio o Lohr o Lohr é verdade você sabe que o Pet Miletis começou na garagem com o meu irmão é verdade ele fala isso eu lembro que ele botava o som do Metallica porrada comia os caras trocando porrada ali no meio do e vocês davam um prejuízo legal nos caras pelo que eles falam a gente treinava com os caras direto saia da porrada os caras eram vocês já estavam lá na frente e eles estavam começando eles estavam começando e o bicho virou o Hall da Fama o Pet Miletis o Hall da Fama na parada nós os americanos sempre puxamos a porra da brasa pra ir embaixo dos peixinhos das sardinhas dele não tem jeito eu acho que aquela derrota do Pet Miletis pro Matt Lindon que não dá pra ser Hall da Fama foi foi horrível mas aquela matelada ali o Matt Lindon foi horrível canal da Bia aqui é a Bia tá te mandando um beijo ah legal sua sobrinha e a mamãe pra Paula beijo Bia beijão pra você muito bom aí teve aí teve Travis no Rio de Janeiro teve aquela do Canecão em 96 teve né você lutou no Canecão no Canecão a gente lutou passou o programa o cara o localteador chutava bem na cabeça botou o cara pra baixo passou o jogo da bola não deu espaço e sai pegando sai batendo de tudo quanto é jeito muito bom acho que nem o melhor que vê não sabe o Travelo que vê o Travelo Maurício o Travelo é um pesadão o Travelo o Travelo é o cara que mais lutou na história da minha você olha tem 40 lutas no ano você olha o Sherdog do cara e você fala não e ali foi sem luva também ali foi sem luva ali você escolhia botava luva até que lutei com luva não tô sem luva podia ter opção escolher luva e a luva era sua aquela luva que a galera comprava trabalhava a luva foi de show punk mesmo que eu usava luva de couro show punk eu usava bater no punk eu usava bater no punk essa é a história a gente tem que dar um meio de cuidado quando eu trocar na sede eu me lembro que não ia falar isso no meu punk essa parte essa parte é muito especial a gente não era a parte da minha eu também não O Sparling era sexta-noite No Circo Voador O ascensório dele O Sparling era sexta-noite No Circo Voador Contando aqui que o primeiro show Tem duas músicas O vocalista Tá no palco e de repente você vê Você fala que é um efeito especial Não é o Maurício O vocalista O vocalista O show não durava três músicas Eu não gosto desse tipo de música Vamos pro Pride Japão, Japão Antes que o Vinicinho mostre alguma coisa Na internet Eu vou começar a contar Não conta louco O Vinicinho já contou Mas o cachorro dele Como é que era o cachorro calça Pois é E aí o judoca e a bolinha Então o judoca A galera entrava lá em casa Aí o cachorro brincava Mas na saída O bicho cercava pra atacar Eu tinha que morder o cara E aí o cara Podia entrar Inmobilizar o cachorro Foi o Carson Grace Com a mão, né? Com a mão O Carson O cachorro entrou Brincou com o Carson O Carson amarradão Ele, porra, Maurizão Segura esse cachorro aí Me está me atacando Ele imobilizou o cachorro Com a mão O cachorro Ia matar o cachorro Minha mãe gritou Para, Carson Vai matar meu cachorro E o judoca Larga o judoca, cara Cara, o cachorro O cachorro O cachorro O cachorro O cachorro O cachorro Tu entrava na casa Tu entrava na casa Desse cara Na urca Era assim Era convidado a entrar E reze pra sair Eu não balançava o rabo Entra no espetáculo Mas na saída O judoca e o bolinha Bolinha Saiu pegar o chuchu E o bolinha E o judoca O cachorro O cachorro O cachorro O mais traíra O cachorro O mais traíra do mundo Aí tem uma história Fantástica Que eu queria saber Essa tu tem que contar Eu tenho que contar Conta pra gente A história da iguana Na praia de Ipanema Pô, a gente Tava correndo Tava correndo O Jairinho Tava me esperando Pra voltar Aí o amigo meu Tava assim Dando um adeus Deu uma cenada Eu vi o Jair Qual é o Jair? Gritei Aí o tal de palo Que era amigo do Jair Tava com uma parada No ombro Assim Meio grande Deve ser uma tatuagem Isso aí Eu tava Com o Aquimei Na época Tinha o Aquimei Parei e olhei E aí meu irmão Deu um tapa na mão dele Assim Aí deu um tapa Na tatuagem Na centralina Da iguana Achando que Meu irmão Pegou Meu irmão Descarrou 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 A tatuagem caiu Na hora A iguana Comprada Por 35 mil dólares A tatuagem Caiu no ombro Aí eu Pô, sem graça Eu falei Meu irmão Vamos aproveitar Para aqui Até o entendo Que galardo Que galardo Faz o palelo Vamos aproveitar Chama a galera Faz o palelo Vai fazer o entendo Vai Cara Tem umas três Desse tipo Dessa espécie De mora no mundo Eu quero falar Pô, meu irmão Para que caro Para caralho Nessa porra Não sei o que Eu estou louco Relaxa Meu irmão Me enterrava ali Pegou na escala Assim Quando eu bati Bati na escala Desencarnou 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 Pô, meu irmão Eu estou na palavra Aquela iguana Pô, meu irmão A relação afetiva De Ela está pendurada A gente Sociedade protetora Desanimada Hoje o Jairinho Riu pra caralho Pô, todo mundo riu Só o cara Que estava chorando E porra Eu consolando o maluco Que porra Que caralho Tem uma galera aqui Ali foi pura rotina Pura rotina Protocolar Protocolar Que caralho Team Link Southington Biteto e o ídolo Desde 95 Quando eu comecei jiu-jitsu Hoje morando em Conérica Dando aulas ainda Sigo sua jornada Parabéns campeão Pô, aí o Roberto Prado Conta a história da iguana Já foi, Roberto Perguntaram se ofereceram Hickson ou Berig pra ele Pergunta aí se ofereceram Hickson ou Berig pra ele Rodrigo Fernandes Não, ofereceram o Berig Pro Cassinho Pro Cassinho, é Foi pro Cassinho O que vocês acham da situação Da galera do jiu-jitsu no UFC Com os wrestlers dominando Cara, hoje em dia eu não sei se o wrestling Tá dominando Não, a coisa tá Não tem mais isso, né O cara não faz mais Tem mais a galera do jiu-jitsu Não tem mais a galera do wrestling Não tem mais Por um acaso Esse ano foi marcado Por uns wrestlers clássicos Principalmente no meio médio 77 E usando o wrestling pra vencer Então, pô, você teve O, pô O segundo não usou tanto o wrestling pra vencer Mas é um wrestler clássico É um juboca, né O Daniel Cormier O 7-7 você tem o Woodley Tem os dois E tá chegando agora o O 7-7 tá O nigeriano e o de baixo também O 7-7 você tem o Kamaru Usman E o Taro Woodley E tem o de baixo E aí você tá chegando o Ben Askren ainda O Kobe Covington Quer dizer, então você pega uma categoria Que visou É, é Vamos, vamos, vamos Passar Bom, gente E aí a gente tem Um outro assunto Que eu acho que é Impossível a gente não falar hoje É A gente teve ontem Os 80 O Edson Vega lembrou muito bem Os 80 anos Que o Osvaldo Paquetá Tivesse vivo Completaria 80 anos Tivesse vivo Ontem ele completaria 80 anos Se a gente tá aqui agora Trocando essa ideia Batendo esse papo Se vocês estão aí Escutando a gente Do lado de cá Certamente é porque o Paquetá Existiu E fez a gente Se juntar Se juntar E... Lá atrás E a gente... Criar a confraria Ele era o primeiro a chegar Era o primeiro a chegar Era o que dava exporvo na gente Porque tava todo mundo atrasado A gente fazia sempre A gente almoçava sempre Em algum lugar Ou no downtown Enfim Tinha sempre um lugar Onde a gente almoçava E... Ele, porra Era o cara Valeria Gourmet Lembra disso? É, lógico A gente almoçava muito Lá direto E aí, porra Ele era o cara Que chegava Ele chegava Meio dia Britanicamente no horário Meio dia Ele tava lá E detalhe Meu cara Cadê você, cara? Como na confraria Proibido levar a mulher O que que ele fazia? Ele levava a dona Lena Colocava numa outra mesa Esperando Ela ficava uma hora e meia Esperando ele E a gente... Era sensacional, cara Era... E o Paquetá Pra quem não conhece É legal a gente esclarecer, né? Cara, ele é o melhor amigo do Carson Aí tem uns dois em Copacabana Nos anos 60 ainda E depois Tempos depois Ele começou a fazer as filmagens Toda a galera Foi um cara essencial Pra todo mundo Que é do Jiu-Jitsu Do MMA Tá aí a gente na casa dele Isso aí foi logo depois Que ele teve aquele problema De coração A gente foi na Vizikaê Aí a gente... Ó, Cal Denis Martins Bebel Paquetá Lê de Gênesis E você? Aí pode ir Ah, essa é uma história Muito legal, né, cara? Que é... O Paquetá era tão gente boa, né? Ele ajudava todo mundo Dava fita pra nós todos E tal Que chegou um ponto Do absurdo No Valide Quando precisava Eventos do Jungle O que que ele fazia? Ele ligava pro Paquetá E pedia as cópias das fitas Do evento dele Do evento dele Aí esse dia ali No Baby Beef É histórico, né? Que é uma cara do Valide Ele nesse momento Ele tá dizendo o que, Gredson? É o abono do evento Comprando do Pirata É o abono do evento É o abono do evento É o abono do evento Aqui o cafetão Se apaixona pela puta É o abono do Traficante Traficante é viciário E o dono do evento Compra a fita do Pirata O Brasil é o azul, né? O Paquetá olha e fala É, mole, cara Ainda tem que aguentar isso E ele fez moada Ele andava sempre Era um boné Cunha, Azevedo Fala aí, fala aí Ele andava sempre Era um boné de uma cor Uma camiseta de outra Um short de outra E um pochetão Sempre de marca diferente De fightwear E tanto O Alonso foi um dos caras seguidores É, lógico O Alonso seguiu o Paquetá Eu comecei, olha aí Olha aí Minha irmã, a Paula Começou a filmar Os legados de Jansh Depois que veio o Paquetá É verdade É verdade Os alunos do carro Os atletas do carro Se tu lutasse no mesmo ringue Do Amorito Se deu bem Porque ela filmava A gente acabou Pegando a carona A Paula começou a fazer isso Lá atrás Não precisa ir morrer É isso aí Mas assim A partir de 92 91, 92 De lá pra cá O registro que a gente teve Se a gente tem alguma memória Das lutas do jiu-jitsu Se o acervo Existe Ele existe até hoje Tá com outras pessoas A gente só não sabe Deitar Mas ele existe Cara Essa é a grande polêmica 100% 100% É a responsabilidade dele Cara Sem dúvida Assim O Paquetá Fez um registro 100% Tudo quanto é a luta que teve Impressionante E outra coisa que é muito importante É um arsenal de vídeos Era um quarto inteiro Com as quatro paredes Cheio de DVD E além de fazer as filmagens Do jiu-jitsu Que é o mais histórico Do trabalho dele Que eu destacaria Era o seguinte Como na época Não existia combate Não existia nada disso Como é que o lutador Estudava suas lutas Por exemplo Minotauro Vou lutar com o Dan Anderson Meu amigo O Paquetá Por favor O Paquetá pegava Todos os eventos Fazia todas as fitas Do Dan Anderson Ia na academia Na segunda-feira Levava pro lutador De graça Meu irmão Quem que é mestre É a tua vitória Só quero que você lembre de mim Na tua vitória Era isso que ele fazia E fez com todo mundo Então ele foi o cara De uma importância Indescritível Pro mundo da luta Ele preparava Você imagina o cara Pegar todas as lutas De um determinado lutador Contra quem você ia lutar Buscar isso Em cada uma das fitas Que aquele cara lutou Na cada um dos eventos E fazia uma compilação De tudo isso Dentro de casa No videocassete Ele fazia no videocassete Depois virou pra DVD Mas já era no videocassete Pô cara Muita luta Muita fita Muita fita Muita fita Aquelas que Eneminhas É Eneminha muito na casa Porque eu comecei A mostrar pra ele Outras formas também E tinha algumas lutas Que ele não conseguia Eu baixava Que eu saio Já atuou há 30 anos Nessa pirataria também De torrent Mas teve uma cena engraçada Que ele foi lá em casa Uma vez Com a esposa Eu tava com pressa Então eles me esperaram Embaixo do prédio E tinha uma Big Brother Que morava no meu prédio Que eu não comprometava ela Porque Big Brother Tem essa coisa Que você acha Rolidiana Sai do Big Brother Parece que Porra Eu não comprometava ela Tipo Não conheço Entendeu? Pra fazer aquela média Eu desço no elevador Com a mulher Tá o Paquetá Todo fantasiado Eu acho que eu ia entregar Pra ele A coleção da DCC Que ele pediu Que ele pediu pra eu fazer Copiar Enfim, não sei Eu sei que ele Cara Quando chega a Priscila Desce no elevador Comigo Eu nem cometei É só assim Não sei quem é Fazendo doce Fazendo doce Já se acha Imagina Meu irmão Meu irmão O Paquetá e a esposa Simplesmente começaram Meia hora O debate Sobre Big Brother Você foi muito bem Que você não sei o que Que você é fantástica Meu irmão Botou ela lá em cima Eu falei Me quebrou Virou 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 Vou ter que mudar A estratégia A gente não pode Deixar de contar Rapidamente Também Que é o apelido Que a gente Dava carinhoso Pra ele Caquecá É uma história Também muito curiosa Que no início Do Pride A gente não tinha Muito acesso As fitas Então o que que acontecia O Nagal Era meu amigo E aí ele Mandava as fitas Pra mim E eu Passava pro Paquetá Gratuitamente O Paquetá Levava pra galera toda Levava pro Bibi Levava pra todo mundo As fitas do Pride E aí Começou a dar problema A isso O Pride cresceu E aí o pessoal Começou a Pô Pegar no pé E caramba Que história é essa De onde estão aparecendo Essas fitas Aí Começaram a comercializar E aí meu amigo O Nagal Me liga e fala Alonso Você tá dando Essas fitas Pra alguém E eu falei E era A gente já sabia Nos bastidores Que a Yakuza Tava envolvida Do negócio Era VHS Aí eu falei Aí eu falei Meu irmão O que? Parece tudo né Mas Tá Tem folclore Mas era VHS Ou não era DVD Não As fitas Viam de lá Aquela parada monstra Uma tique Uma tique Uma tique Eu entregava aqui Aí passava Depois Mas no início Eu te falava A gente tinha Um cara gravava Lá E a televisão Eu tô falando Pé de quatro Que vocês nem iam Bicho É o iniciozinho Mesmo Que era Luta do Então Mas eu recebia O Nagal Me mandava Então O Nagal Copiava Da TV Me mandava Isso E foi exatamente Isso que aconteceu Da Sky E aí aconteceu Isso de fato Aí o pessoal O Nagal Me cobrou Chegou lá Uma reclamação E tal E eu fui falar Com o Paquetá Pô Paquetá Que história é essa Aí ele falou Cara Não sou eu não O Nagal Veio dizer Que era um Brazilian Japanese Chegou a informação Cruzada lá Que era um Brazilian Japanese Que o cara morava Em Brasília E o nome dele Aí eu falei Pô mas você não tem o nome Eu fiquei numa situação Que o Paquetá Não dizia que era ele Aí eu falei Você não tem o nome Aí ele tem Caquecá Aí eu falei Caraca Aí eu falei Aí eu te juro Por Deus Isso é verdade Foi daí que é o Caquecá Foi aí Isso é verdade Aí o cara chegou lá Caquecá Porra Eu falei Cara Eu liguei pro Paquetá Falei Paquetá Tu falando sério Cara Olha só Não pode mais Passar essas fitas Pra ninguém Que tá dando problema Pro Nagal Cara Lá é parada Pô séria E acusa E tal Não sei o que Aí ele Cara Eu sou do que Os amigos E não sei o que Paquetá Tu falando sério Cara Não pode Mas fazer isso Você vai me causar Um problema E eu Obviamente Aí a coisa Obviamente Logo depois Todo mundo passou A receber E ficou mais tranquilo Mas de fato Rolou isso E aí ele disse Que não era ele Ele falou Não Não sou eu E tal Aí eu dei Uma sacaneada Na sequência Peguei Liguei pra ele Falei Ele tá dando problema Pro Nagal Aí eu liguei Mr. Kakeká Yakuza Sacaneando ele Entendeu Aí ele Não Kakeká Não Kakeká Não Kakeká Não Kakeká Aqui Não Yakuza E te ligou Eu peguei Liguei pra ele Depois foi Pra cacete Aí anos depois A gente sentou Eu, ele e Nagal E contamos Essa história Jússes Eu falei Ô Nagal Kakeká O Nagal Oh no Já que você passou Em Brasília Cara A gente esqueceu De falar Do Oswaldo Alves Um peso leve Que era muito talentoso Quem era mesmo Isso Eu tava aqui Exatamente Aí Pô Nessas histórias Nessas idas e vindas Do Kakeká Tem uma outra boa Pra cacete Que foi Tóquio No metrô De lá em Shinjuku Aqueles dois passinhos Pra trás Pô meu irmão Isso é só coisa Eu pensei Executei Me arrependi muito rápido E depois salvei Pois tava andando Né cara Pra Kakeká No Japão Comigo assim Pô Eu tava acostumado Aí ir pro Japão Direto E carregando Pra Kakeká Vamos aqui Aí a gente Toma Na Stock Station 4, 5 horas da tarde Gente Pra cacete Um mar de gente Aí eu falei Pô Vou pegar uma peça No Kakeká Coisa assim Filha da puta Rápida Aí eu falei Pô Vou deixar ele Dar dois passos Pra frente Vou me entrar Pra debaixo Atrás dessa pilastra Aqui Desespero Pô meu irmão Mas no mesmo momento Que eu Ô cara Porra Não brinca assim não Aí o dia Onde eu tava Eu olhava ele E ele não me via Nem não O olho do Kakeká Desespero Pô Partiu meu coração Pô Kakeká Cadê você Calma Salvei Salvei Não Kakeká Eu tava aqui O cara Não conseguiu brincar mais Doeu porque eu vi A cara de desespero Também é o seguinte É pra ficar ali Ele nunca mais saia Primeiro que dependendo do lugar Não tem nada escrito em inglês Não tem lindro ocidental Se não souber sair dali Tá fudido Só se descomunicar Que nem a gente se comunicou lá Sempre chora O Kakeká não tinha esse Bom demais Bom demais Gente Esse cara Puta que pariu Vamos lá A gente tem aqui Agora fomos pro Japão Que era o Dan É ele mesmo É o Sérgio Ferreira Sérgio quer ver uma parada Que a gente já falou Não vai acontecer Chegou atrasado Começa do início Volta uns quatro Uns dez programas Que você vai ver Que desse assunto A gente não fala Mas o que ele quer ver No início Vai lá pra vovair Lá falar do dedo de mão É É Isso aí Vileci E quando você estiver aqui Você falou que você tem Uma história ótima Com o Paquetá De vocês dois Indo pro Panamericano De noventa e seis Quando você estiver aqui Você vai vir aqui Na confraria Porque a melhor imitação De Carson Grace Disparada Disparada É a do Vinicinho Nossa mochila Nossa mochila Nossa pequena mochila Eu jogava ele Botava ele e botava os caras pra dormir E aí a gente tem agora Vamos começar agora A chamar Acho que o Conan Já tá por aí Conan Silveira Conan Silveira Tá na área Tá aí Conan Parece Rei bárbaro Tá em voga Já que a gente tem alguns assuntos Pra falar com o Conan Já abriu a votação já pro apresentador? Não Pra gente Pra gente já ganhou uma barbada Qualquer coisa diferente Mas o que? Não Eu não tô dizendo do Conan Treinador não Tô dizendo do Tetel Paquetá Tetel apresentador Cara Nós estamos falando de Paquetá Já abriu Tem um prêmio Paquetá Primeiro de janeiro Primeiro de janeiro abriu Agora Olha quem tá aqui Meu príncipe Grande Amaury Alô Por favor Bora eu te retirar Alô Bora eu te retirar Parabéns Bárbaro Boa aí galera Bebel Gley Cal tudo bem A gente A gente Na verdade Eu fiz questão dele sentar Aqui do meu ladinho Pra que ele não pudesse fugir Eu tenho certeza Que você tem Ele está anotando Tudo que você está falando Alguma mensagem Ele tá aqui do meu lado Tem um papel aqui Ele tá anotando As perguntas estão aqui Tudo aquilo O povo quer saber Ele já tá Impressionante O cara aqui Olha só galera Deixa eu só falar um minutinho Antes da gente começar aqui A gente entrar na pergunta Eu queria só usar um minuto Porque é uma coisa Que me deixou Irritado Da última vez Que a gente Estava junto Eu sei que todo mundo Eu sei que todo mundo Eu acho uma tremenda De uma sacanagem Falta de respeito Me põe em problema Porque porra Tu falou isso Mas na hora Que saiu a manchete O negro já trocou A porra da palavra toda Assim porra Sacanagem Não é difícil De me encontrar Tá entendendo Fiquei irritado Porra Quase que botaram Que eu tava Odeando Os coaches Da ciborgue Porra Caralho Né Não precisa isso Mas vamos lá Já soltei a barbaridade Já desava for Já desava for Tá dado o recado Entendedores Tem que chamar Tem que chamar Tem que chamar A Maria A Maria está pedindo Eu sei disso Entendedores Entenderão Porra O que você O que você quis dizer Lá na minha rua Seria que isso Não se repita Lógico Eu não precisei Entrar nessa aí Mas eu acho que Eu indiquei isso aí Pura dos nossos Pura rotina Opa caralho Esse cara tem que ver Mais vezes Pura rotina É verdade Tem que fazer uma camisa Né cara Camisa Mura rotina Tranquilos 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 Coral Deixa eu te perguntar Aqui A gente viu Um videozinho Da comemoração Da Amanda Amanda Indo pra academia Visitando a academia Lá com o cinturão E tal Foi super Ovacionada Quando chegou lá E tal Eu sei que Tem um tempo ainda De comemoração E tal Mas e aí Mas nada pra dizer Ainda tá comemorando E vai comemorar Por quanto tempo ainda Antes de pensar Em alguma coisa No fim do turno Deixa eu te responder Uma coisa que é importante Essa é minha Essa não é do Alonso não Mas Alonso tá anotando Ele tá com a mão pra trás Anotando atrás das costas Tô tomando a frente Alonso Tô batendo pão pra você ainda Reconhecendo Olha só Ela só não apareceu aqui Como no dia seguinte Ela tava treinando Tava ajudando as outras pessoas Que tem luta aí Entendeu? Isso acho que é importante dizer Tá entendendo? Que porra A pessoa ganhou Ganhou É a rainha da parada Não pode se falar que não Mas tava aqui já no treino Tá entendendo? Já voltou a vida dela normal Agora a gente não Se a sua pergunta é Se eu sei de alguma coisa Não sei de nada Tá até recente demais Até porque porra Acabou Tá fresco Acabou de sair do forno Então eu não sei Não tenho a mínima ideia Qual vai ser o próximo passo Mas assim A gente tem agora uma A categoria Deu uma movimentada Porque a pessoa De quem ela perdeu Que foi a Ket Singam Perdeu No mesmo evento Então agora Embolou o meio de campo ali Pode ser que Porque a Ciborg Acredito que a Ciborg Pela maneira Como perdeu É mais possível Que ela não faça Uma revanche imediata Mas aí embola ali O meio de campo Seria Não sei Ficou meio embolado O natural Seria a Ket Singam Porque já ganhou dela Então seria uma revanche Seria o natural Só que ela perdeu A última luta Enfim Como é que você enxerga Na verdade Eu vou te falar Eu tô sendo completamente sincero Não tô querendo rodear Mas a gente não sabe Ainda de nada Até porque Acho que tem que Por causa desse simbolo Tem que desenrolar Alguma coisa Ficou Me falaram que de repente A revanche não aconteceria Porque o contrato da Ciborg Vai até março Eu não sei qual é Eu não tenho a mínima noção De negociação De manager dela E UFC Fora completamente Do meu conhecimento E do nosso lado Acho que a gente tem que aguardar Entendeu? Não tem outra A gente vai ter que defender A categoria de baixo Tá entendendo? E vamos tentar defender A categoria de cima Agora não sei Vamos ver o que vai acontecer Existe essa ideia É mais fácil Quer dizer Seria um caminho natural Seria brigar na de baixo Porque tá parada Seria o certo Seria o porque A gente lutou em maio Lutamos no maio No ano passado E a gente tem que lutar agora Mas Na verdade Eu não tenho o mínimo Conhecimento Do que o UFC vai fazer Não tem Há um momento de agora Eu não Pelo critério Que o Dano Walsh tem feito Vai ter que abandonar O vendedor Você acha que vai fazer isso? O vendedor Eu tenho que abandonar Eu acho que Eu tenho pra mim Que o Dano vai Terminar com a categoria Eu também É isso que eu ia falar Eu li sobre isso Eu li sobre isso Eu acho que faz sentido Pelas últimas Movimentações de peça Que ele tem Porque naturalmente Só existe esse bogue E a Megan Anderson Naquele peso Todo mundo que lutou em cima É porque subiu A Katzengano A Bolle Rondo A própria Amanda Seria então Seria tão possível Que ela lutasse Na medida em que A última luta dela Foi em maio Na categoria de baixo Seria mais razoável Que ela lutasse em baixo É uma mera opinião É o que eu acho Eu não sei O que o UFC Tá cozinhando Entendeu? Na verdade A gente não tem A mínima ideia No momento de agora Como eu disse pra vocês A ideia é muito fresca Acabou de acontecer Então A gente vai ter que esperar Um pouquinho nesse assunto Aí Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que Holy Home Acho que faria sentido Quer dizer É o que você falou Você não sabe ainda Não foi discutido Mas eu acho Que faz mais sentido agora Pelo fato Quer dizer A Holy Home Tem uma luta agora Vencendo Seria uma luta Seria uma luta De peso Assim Em termos de venda De pay per view Faria mais sentido Por exemplo Que a Kathleen Que apesar de estar Merecendo esportivamente Falando Seria um nome Que para o UFC É um nome Que pode encabeçar card Mas João É o que você falou A gente está Elucubrando aqui Não podemos afirmar nada ainda É Como eu falei pra vocês Eu não tenho a mínima ideia E não tenho mesmo Isso tudo Que a gente está conversando Aqui A especulação É o que está Todo mundo dizendo E eu na verdade Não tenho Não tenho uma coisa concreta Para dizer nada Para ninguém Na verdade A gente está só esperando Vou mudar o assunto aqui Vamos perguntar Do couve-couve Então E aí Só podia ser você Perguntando ele Só podia ser você Eu não queria queimou O coleguinha não Alguém tem que perguntar Alguma coisa Que faça sentido Porque porra Amanda não vai lutar Nem no dia O nego só quer saber Da Amanda Deixa a menina Acabou de ganhar Deixa ela na onda Vamos sair do MMA Feminino Que não é a parada Do Bebel Ele quer falar De outras paradas Não E a menina Não vai lutar agora Ela acabou de ganhar Tudo bem Bebel Vamos lá Bebel Daqui a pouco Ela fala dela de novo E você Dizinha saber Do couve Bebel Vamos lá Eu quero saber o seguinte Pô Deram uma passada De banda nele Ele era o interino E continua com o interino E não luta Aí passaram o Usman Pra frente Eu sei que ele já falou Pra caralho do UFC Do Dana E aí Não falou do Dana Ele quis demitir o Dana Não foi isso? Não dá né irmão Eu acho que não vai mijar no cachorro Eu ouvi dizer Que ele chegou O Dana Mas o senhor está demitindo Eu acho Eu acho que Como vocês Eu também Não entendi muito A matemática da coisa Eu não entendi Uma pessoa Entrar na frente do interino Que na verdade É o interino Ele não foi Não tiraram o cinturão dele Ele continua sendo Campeão interino Mas porra Como é que eu vou explicar Pra vocês Como é que isso aconteceu Eu mesmo não sei Isso é coisa Do Dana O UFC Eu entendo Essa parada Que a cabeça do Dana É aquilo né irmão Porra né Deixa pra lá Mas como é que está O cara Qual é a reação dele Quando ele chega pra você E fala Tá muito puto da vida Bicho Porra Tá batendo Tá batendo em fantasma Meu amigo Tá pegando fantasma De porrada Nas esquinas Tá muito Ele não tá matando Com o Brasil Agora é com a Nigéria né Porra Ele tá querendo Matar meio mundo E não pode se falar Que ele tá errado Ele tá certo Com razão Totalmente certo Com razão O pior de tudo É que ele tá com razão Deram ali uma banda Porra Porra Deram ali uma banda Rasparam ele Pegaram as costas Estão estrangulando Essa foi foda Dá pra entender E como é que tá o Woodley Nessa brincadeira Tá ali Também tá aguardando Ele também não tava de acordo Ele achou que tinha que ser o Kobe também Mas porra cara Esse é aquele A gente vai voltar naquele ponto Que a gente acabou de De falar Os caras que mandam Quem pode obedece Quem tem juízo Mas o Woodley tá treinando com vocês Conor Ou tá Eu vi ele com o Max Moldo E agora Eu acho que no Havaí né É Na verdade o que acontece Como tá acontecendo Essa situação toda confusa aí Entendeu O Woodley fica meio separado Mas É parte da família Ele é parte da TT Entendeu Ele tem uma TT Então é uma situação Porra É meu amigo Inconfortável pra todo mundo Você tá vindo quanto pro Brasil O Conor Pro Fortaleza Aliás Vem com um escudo E com um machado Hein cara Traz Porra Meu irmão Os acessórios bárbaros Porque Eu preciso levar uma legião Eu tenho que levar uma legião Porque a parada tá séria Tá séria Uma coisa que Outro dia eu conversei com o Bebel Parece que é até sacanagem Não é bem visto você Fazer o certo Você tinha que se fuder mesmo Pra nem gostar de você Ao contrário É como o Castro Falava Tem que gostar ao contrário Tá entendendo Porra É uma Meu amigo É uma tal de uma Porra meu irmão Caralho A inveja Meu irmão Tá acordada 24 horas por dia É não E a gente tá passando Por um momento Lá no Ceará Cara Tá esquisito pra caralho Perigosíssimo Eles tão sabendo disso É disso que a gente tá falando É disso que a gente tá falando Esse é o maior Esse é o maior Não Eu tô falando dos dois Eu tô falando dos dois Eu sei Tu tá falando dos AFDP Né Amigo falso da pesada Falso da pesada Não é o que vocês pensaram aí Amigo falso da pesada É então E aí Já tá rolando alguma coisa A respeito disso? O pessoal já tá ligado Eles tão completamente conscientes Já tão Todos os juntadores nossos A gente tem cinco no card Então o americano tá com visto Aliás não é nem americano não É a italiana Amara que vai lutar Tá com visto dela O Mike Brown Tá com visto dele Ou seja Eles tão agindo Completamente normal É Sem Tão sabendo Tão cientes Da situação lá Então eu não sei também Porra O que que vai acontecer Tem um amigo aqui com a gente O Vitor Rapaziada Não desligar essa porra Dessa maçaria Que vai ficar complicado Se bem que o UFC Ele tá acostumado Eu acredito Como viagens pro Brasil Outros lugares Não Eu sei que nesse sentido não Bebel Mas eles tem uma noção De que A situação que tá acontecendo Eu acho né Eles devem estar monitorando Eles devem estar monitorando Exatamente O que tá acontecendo E com plano B Só que depois Se você Acredita A única coisa que eu posso Falar pra vocês É o seguinte Depois do que aconteceu Em uma semana Vegas pra Los Angeles A gente não tem mais Que conversar sobre isso Tudo pode acontecer Nós estamos no Brasil Aí é a América não Aí Com dinheiro É mole fazer Aqui você Transportar o show De um lugar pro outro Assim Tá sendo no Nordeste Deve estar pensando Em algum lugar no Nordeste Vamos lá Tempo Recife Já viu o ginásio do Recife? Arena A arena é muito grande Arena é de sombra Não, não Arena não dá O único lugar que teve lá Foi Natal Natal E foi daquele jeito Mas também É na O estádio É muito bonito O estádio Botana Baixa Cara É complicadíssimo Manaus Não tem como A logística não é É só Rio Aí você volta pra Belém Manaus você tem que ir de barco É A logística é complicada Eu acho que eles estão Na verdade Jogando as fichas Pra ver o tempo É Tem que jogar não Pô Tem que ver a mão Ver a mão do cara Vamos Mas você tá com Passagem marcada Pra que dia Eu chego na segunda-feira Segunda é dia 28 28 Acredito que sim Vai tá bom Vai tá bom Tá E aí E Moicano Afinando o final Das facas Pra lutar né Tô até com medo De falar Porque porra Nigo Vai fazer Vai fazer uma manchete Amanhã Dizendo que o Moicano Já bateu no áudio E a luta nem aconteceu Porra Quer dizer que Tu não vai vir aqui Não vai falar Aí ó Olha o Alonso Fala Fala Olha o Alonso Fala 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 Exclama Exclama Não é mistério Não é segredo Tá treinando duríssimo Como eu disse antes Tá vindo num camp Que ele tava treinando Pro Halloween Então a gente na verdade Encaixou uma coisa na outra É Logicamente Oponente diferente Existem modificações No treino Porém tá Tá na bala né Meu amigo Tá voando Tá no casco O cara é Casca grossíssima Na minha opinião Que sou suspeito A falar alguma coisa Sobre ele Vai ser campeão Da divisão Conan O que você acha Que vai acontecer Porque assim A gente tem a possibilidade Do Max Roller Subir né Então a gente tá Com a categoria aberta O que você acha Que vai acontecer O vencedor De Renato Moicano José Aldo Enfrenta quem Como é que você vê isso Essa segunda parte Eu não sei dizer Pra você Eu sei dizer Somente a primeira Ele ganha do Aldo Ele é o próximo Eu não sei se o UFC Vai arrumar Uma outra pessoa Vai arrumar Um outro oponente Não tá certo ainda Que o Halloween Vai subir Não é uma Não é certo Eu tô 100% certo Existe a chance De eles se pegarem Ou pode ser Que eu não sei O Ortega Pode ser Que seja o próximo Eu não tenho A mínima ideia Eu não tenho A mínima ideia E na verdade A nossa preocupação É essa agora Tem Frank Edgar Contudido O Ortega Já ganhou do Edgar Não faria sentido Ortega e Edgar Mas o Volkanovski Fez uma bela luta Com o Chad Mendes Poderiam jogar Volkanovski Com o Ortega De um lado Da Chave Do outro lado Renato Moicano José Aldo Quem vencer Faz a final E fica com a cena Olha só Eu achei ótima A tua ilustração Porra Não sei se é isso Que os caras vão fazer Pode ser Pode ser que aconteça Sete amanhã Aspas Como declara Eu disse E eu queria mencionar também Saindo um pouquinho Do Moicano Que o Pedro Munhoz Agora vai pegar Um oponente Que vai jogar De lá na frente Uma lembrança Excelente Uma lembrança E por sua vez Pedro Munhoz É uma pedreira Eu Foto para ver Um tamanho Desse O George Gabri Que está em primeiro No ranking Se eu não me engano Ou em segundo Eu acho que ele é o terceiro Não Eu acho que ele é o terceiro Cara O Lance Link hoje Ou ele é o segundo Segundo ou terceiro É Então ele é o segundo Só tem um na frente dele Eu acho O Dominique Sei lá Ele está bem nas cabeças mesmo Se ele ganhar Cara Ele Ele só perdeu Ele está na cara do gol Ele só perdeu Exatamente Adorei essa última notícia Que eu recebi agora Tem dois dias Sobre Cigano E Derek Lewis O Derek Lewis É o número dois A gente tem até Uma pergunta aqui Cara Pode falar O Manicômio Discus Manicômio Discus É bom pra cacete Ele pergunta Esse é do time Pergunta pro Conor Se já começaram A eletrificar As grades da TT Pro camp do Cigano Com o Lewis Ah Boa pergunta Não Não é necessário Não é necessário Não é necessário Achei uma luta ótima Uma luta que casa muito bem Pro Cigano E o Derek Lewis É o número dois Da divisão Então porra Tem uma galerinha Que está chegando ali Batendo na porta Rápido Botou o Cigano De novo no game Mas essa pergunta Eu achei pertinente Do Conor Te perguntando agora Como é que vocês estão Trabalhando tecnicamente Essa Digamos Esse vício Do Cigano Que está prejudicando Ele em algumas lutas De ir com as costas Para trás O próprio Dória Reconheceu isso Dizendo que ele está Com essa Realmente essa mania De se colocar Contra a grade Como é que vocês estão Trabalhando isso? É na verdade Eu acho que está diminuindo Alonso Eu concordo Até um certo ponto O Júnior é um lutador Que porra Tem uma experiência enorme Ele só entra Ele não luta A parada dele é batalha Ele só tem guerra O negócio dele É guerra Ele não tem uma luta Que a gente pode falar Pô o cara lutou Foi tudo bem Está tudo legal A parada Todas as lutas deles É guerra Então eu acho que é Eu vejo Pelo menos na minha opinião Que é uma É uma coisa Que está sendo corrigida Muito nele É corrigida Constantemente Durante o camp Eu acredito Que ele faça Algumas vezes Na luta Mas eu acredito Que o Júnior Entra Para o octagon Com uma experiência Muito grande Ele tem uma bagagem Tem uma visão De luta Ele sabe lutar Tem hora de ver Lógico Que eu não quero dizer Que o cara só vai ganhar Mas eu acredito Que ele Na minha visão E na minha opinião Pessoal Ele vai bater Lá na porta Outra vez Porra Que bom Que bom É isso Aí a gente tinha hoje E aí eu faço um parêntese aqui Hoje a gente teria O desafio Da compra Que o Cal fez Essa semana O Cal fez o desafio Da compra Para o Conor Então eu queria Eu peço mil desculpas Eu queria Eu queria Não Na verdade Conor O que a gente Quer aqui De uma maneira geral Te agradecer Por você estar aqui Com a gente Hoje Valeu gente É muito Isso é uma coisa Que porra Fico até Emocionado De falar Quando perder o pai Hoje Está aqui Com a gente Então eu queria Te agradecer Por estar aqui Com a gente Dando essa Eu queria Que porra Desde já Para você Os melhores sentimentos Agradeço muito Uma vibração Para você Para todo mundo De todo mundo Não só Daqui da bancada Mas eu tenho certeza De todo mundo Que está Assistindo o programa De hoje Agradeço a vocês Do coração A vida segue Esse é meu Esse é meu lema A gente tem que Acontece A gente dá aquela Balançada Mas a gente Tem que ser A base São as leis Barbarianas Que me regem Então eu tenho que Seguir em frente É isso Parabéns Tem gente aí Na bancada Que sabe O que eu estou falando Exatamente Semana que vem Eu sei que tu vai Mandar aquela Posiçãozinha ninja Isso E já sei Que eu estou Com a credencial Para desafiar dois De uma vez só Então na semana que vem Eu digo não Exatamente Exatamente É isso Porrada Porrada Abraço Considerações finais Você quer dar mais Esporro em mais alguém Mais alguma coisa Não, não, não Eu geralmente Não me irrito Com essas coisas Essas coisas Eu deixo passar Mas eu achei Me deixou bem irritado Porque eu não Me sinto Numa posição Independente De estar lá em cima Ou estar embaixo Ou estar no meio De criticar O trabalho de ninguém Então eu acho Que quando você usa As minhas palavras Para fazer isso Isso me irrita bastante Eu respeito todos os coaches Diferente É irrelevante Se está certo Ou se está errado É trabalho deles Eu acho que isso É uma ética profissional Que todo mundo Deveria ter E até Até fazer uma observação Importante Que até a gente Estava vendo Hoje de manhã O Parrilo Foi bastante ético Nas colocações dele Com relação A crise Ele reconheceu Exatamente Eu acho ele um tremendo Um coach Queria deixar isso declarado Eu acho ele excelente São poucos Que eu na verdade Falaria isso Independente De a gente ter ganho Ou perdido Eu reconheço Eu acho que Quando você reconhece Tanto um como o outro Isso é progresso É você entender Que isso aí Desenvolve você Você consegue ver o erro E se você ganhou Você pode mais Pode avançar mais ainda Considero ele Um tremendo Um tremendo Treinador Não acho que Quando eu disse O meu comentário Foi uma questão De opinião Não de crítica Eu não estava criticando ninguém Eu estava dando Uma questão de opinião Na verdade Ele falou a mesmíssima Coisa que você Não se luta Como uma lutadora Como a Amanda Partindo pra cima Pra briga Ele falou exatamente Sendo coach Da Ciborg Ele repetiu As suas palavras Então não tem motivo Pra Eu tive um encontro Com ele na noite Da luta A gente passou Ele apertou minha mão Eu agradeci muito ele Eu falei pra ele Porra Muito obrigado De a gente ter se dado Essa oportunidade Ele falou Porra Foi um prazer Aprendemos muito Com vocês Nessa noite Eu falei Esse na verdade É brincadeira A gente aprender Um do outro E achei ele Porra É um cara É um gentleman Tá entendendo É um cara Porra É um coach Tem que ser respeitado É isso Obrigado Viu meu irmão Valeu galera Não precisa mandar Não precisa mandar Nenhuma posição Tão ninja Quanto eu mandei Não Só não dá mole De filmar em pé Como eu fiz Então eu já fui instruído Já pra não fazer Essa cagada Pois é Fiz que lavou O meu príncipe Bárbaro Valeu gente Eles moram no meu coração Obrigado Parabéns Ô Tete Aproveitando a Mauri Contar mais umas histórias Rapidinho Aquela do Minotauro Finalizando o Team Silvio Foi uma técnica Que você treinou com ele Ali no vestiário Não A gente tava treinando Não Não foi nem no vestiário Tava sendo antes Já A gente tava Programando aquilo ali Que ele ia pro triângulo Se ele errasse o triângulo De mão Ele pegava na guilhotina E foi isso que aconteceu Valeu Valeu A posição do cinturão Valeu A posição do cinturão Eu testemulei Você mostrando pra ele A montada Da Anderson Com gancho Com gancho E treinando com ele Várias vezes Foi o diferencial Na luta Pra ele não perder A montada E finalizar Da Anderson Foi do The Red E assim Do Crocopio também Dos dois Não E eu vi outra também Nesse mesmo evento O Rogério lutou com Lutou com Gay Magic Gay Magic Gay Magic É você também Isso Saiu uma queda Com o Rogério 500 vezes E ele usou essa queda Foi o diferencial Foi de ganhar a luta Foi A gente fez muito Descome Muita entrada de queda E ele pegou o tempo Foi no tempo E nessa onda De luta de lendas Aí em Abu Dhabi Essa foi boa Essa aí foi legal Ao contrário Pretende fazer de novo Ah, tava esperando aí Fazer um convite Só que o Acho que teve um problema Com o pé de pano Que teve 600 professores lá O pé de pano Entrou numa com os caras Falou que não tinha Metades ali Que era faixa preta Aí o Saulo Virou a mesa lá Deu um problema Aí o shake lá Deu uma cortada Deu uma cortada Deu uma Deu uma Esse aí Tá com o gelador Tá com o gelador Tá com o gelador Pura rotina Pura rotina Pura rotina Tá com a verdade Vocês tem um problema Com a gente Aí O último que eu vi Vai virar a mesa Na frente do shake Foi o marcar Foi só um dedinho Passou se urinando Três dias Pior que a galera Antiga colou Colou de frente Se o bicho pegar pra ele Vai pegar pra todo mundo Sete dias O oitico tava Tava unido O problema O problema dessa O pé de pano é assim Eu não quero que tenha a mania De falar a verdade Falou a verdade Tem essa mania E aí Pô às vezes não agrava os outros E todo mundo do lado dele Pô é foda Eu queria registrar aqui Uma das pessoas mais queridas Acho que de todos nós Aqui da mesa Mandou um beijo pra todo mundo Beijo pra toda a compraria Conan e Amaury Dona Guilmar de Té Uma das pessoas mais queridas Dona Guilmar Um beijo grande Toda a compraria Poxa vida Tá se ele que segue a gente No Instagram Tá lá É o meu parceiro De todas as nós Sensacional Pra terminar o quiz É rapaz A gente esqueceu Que a gente fez um quiz Até eu não falei Você continua na urca ali Continua no começo do programa Vamos lá Urca é urca A gente fez um quiz Perguntando quem foi O quarto lutador brasileiro A lutar o UFC O quarto lutador brasileiro Quem foi que teve essa ideia É Quarto lutador Quem foi o sétimo lutador Que fez pipi Antes de lutar Na nona Que quarto lutador Porque as pessoas sabem Que foi o primeiro A gente fez O que foi Que foi Essa ideia Foi eu mesmo Foi eu mesmo A ideia é o seguinte A ideia do quiz da confra É sempre ser uma parada raiz É difícil É o quarto É o que se você botar no oco Hoje em dia Você entra no xerdote E tá tudo lá Mas eu só tô querendo Entendi Então é só de ser É uma pegadinha Quando chegou Eu vou te machucar Eu vou te machucar A pergunta é boa A pergunta é boa Nós erramos É tudo que vem dessa franja Foi o Joe Moreira Que foi o quarto É uma franja fundamentada É uma coisa que você É o Carlos Macar É o Macar É o Macar É o Clássico Sul Exatamente O homem do Atlântico Sul É ele e o Cabelo Cabelo e o Marquinhos Marcos Vinicius Belouço O grande professor É o nosso aqui O Cabelo é meu professor Marcos Vinicius é meu amigo Ah é o Marcos Vinicius E o Cabelinho Rapaziada A gente tá chegando Do fim Eu O Cabelinho é outro Ratinho Pessoal Se inscrevam aqui embaixo Parece que a coisa Aquelas vendas De barra de fora Se inscrevam Aqui embaixo Aqui ó Tem um lugar aqui Que você clica aqui Acho que é em cima Dessa logomarca Aí você se inscreve No canal Rapaziada Pôr do Zéquio Olha o abacate É como abaixo Continua com essa porra Muito bom Rapaziada Vamos terminar Mauri Pôr do frizz Pôr de brasil 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 Beijo grande A todos vocês Rapaziada Tamo ficando por aqui Valeu Semana que vem tem mais Fui Valeu huliga Pôr de brasil